Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A banda leve das paixões Que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo, o peito, o cabelo, o vento E o sol guardando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto, canta com a gente Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Pra acabar junto Escuto os teus sinais Só os teus sinais Que delícia Muitos beijinhos pra vocês e até às 20 horas Uh, 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 uh Obrigado.